Atendendo a pedidos, conversa de baiana do nosso Dilermando Reis. Pessoal do TV Cifras, com muito prazer atendendo a muitos pedidos aí, né? O tema do nosso Dilermando Reis é conversa de baiana. Realmente foram tantos que eu teria que trazer uma lista aqui e ler pelo menos uns 10 nomes aqui. Então, pra não perder o tempo de vocês, sugiro que a gente vá direto pro clipe e depois a gente vai ter essa aula. Cada pedaço da música, bem devagar, com as tabs aí pra vocês. Vamos lá conferir o clipe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, antes de começar os trabalhos, né? Algumas observações básicas aqui. Primeiro que eu tô tocando com o meu violão de 7 cordas, mas eu tirei a 7ª corda pra facilitar pra vocês. Eu tô só com 6 cordas. E a segunda, que a gente tem, é a DROP-D, né? Então, quer dizer, a corda Mi tá afinada em RÉ. Essa música é fantástica, chama Conversa de Baiana, e vocês vão perceber o seguinte, que é como se fossem duas baianas, duas mulheres conversando. Uma com a voz um pouco mais aguda e outra com a voz um pouco mais grave. Então, o Dillermando sugere pra gente o seguinte, uma melodia mais aguda, assim, ó. Tá? E a outra responde. Tá? E fica... Certo? Então, pensem nisso um pouco. Eu sei que é uma imagem, mas é importante pra diferenciar a linha melódica, né? Aguda e grave. Tá legal? Vamos lá começar com... Não é introdução, na verdade é como se fosse um pano de fundo, assim, que vai acompanhar a gente durante toda a música, tá? É essa frase aqui, ó. Bem lento, já com as tabes. Isso um pouquinho mais acelerado, né? Tá legal? Aí vem a primeira frase, vamos chamar assim da baiana com voz aguda, que é essa aqui, ó. Certo? Uma vezinha a mais, com as tabes. Certo? Aí vem a baiana 2, que eu tô chamando aqui, com a voz um pouco mais grossa, que vai responder. Certo? Vamos ver essa frase bem devagar, com as tabes. Tá bom, pessoal? A integridade tá juntando a primeira frase com a segunda, a mais aguda, a mais grave, fica assim. A gente sempre volta, né? Pra aquela introduçãozinho, aquele pano de fundo, que nos acompanha aí ao longo da música. Tá bom? Aí tem uma ponte aqui, tem uma frase de transição. Na verdade, é uma frase de conclusão dessa primeira parte, né? Que eu vou tocar bem lento, já com as tabes. Percebam. Eu vou tocar bem lento. Eu sugiro que, como é uma frase bem longa, vocês deem uma olhadinha de novo lá no clipe, ou então escutem a versão original, para que fique bem claro na cabeça de vocês onde está, porque como a gente vê parte por parte, às vezes fica difícil de ligar, tá legal? Essa frase se repete e tem uma conclusão um pouquinho diferente. Vou tocá-la já com as tabas aí para vocês. E assim a gente termina a primeira parte da música que está toda em Dm, tá legal? E aí a gente vai, ele conclui em Dm e parte sem transição, sem acorde de preparação para Dm, tá legal? Aquela parte no clipe que faz assim, né? Certo? Vamos ver essa parte maior bem devagar, já com as tabas aí para vocês. Vamos lá, concentrem-se porque é uma frase bastante longa, tá legal? Vamos nessa. Seguindo, já com as tabas. Seguindo, já com as tabas. Ele vai repetir, pessoal, essa frase, né? Essa primeira frase da segunda parte duas vezes, tá? E a conclusão dessa segunda parte vai ser assim, ó. Tá bom? Vamos ver bem lento com as tabas. Essa é bem simples, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.